É, meus amigos, mais cedo nós tivemos aí o Combatcast trazendo Homelander e Pharah e detalhes da temporada 6 do Reptile, né, que começa amanhã, terça-feira, dia 4, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, basicamente, um resumo de tudo que foi mostrado ali, incluindo a nova skin da Milena que foi apresentada no final, Brutality do Homelander também, o primeiro, né, que foi apresentado pra nós, porque durante a transmissão que nós fizemos mais cedo, eu vou deixar até o link aqui dela completa pra vocês conferirem, eles falam muito rápido e nem sempre a gente consegue traduzir ali em tempo real, pra gente não perder justamente as informações que são passadas depois, então a gente vai meio que pegando o cerne do que é falado, mas agora eu tô trazendo um compilado de todas as informações aqui pra vocês, das mais relevantes também, incluindo de patch de balanceamentos que foi citado por lá. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, se você curte os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net, e confiram aí os outros vídeos que publicamos aí no canal também, este fim de semana, que estão aqui embaixo no comentário fixado. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente também, porque ajuda demais o nosso trampo aqui. Então vamos lá minha gente, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, eu estou com o Twitter do Ice Cream, né, um cara que vez ou outra eu trago aqui nos vídeos também, que ele faz uma cobertura nas redes sociais de Mortal Kombat, muito boa, diga-se de passagem, e à medida que ele foi assistindo o Combat Pack, o Combat Pack, o Combat Cast, ele foi trazendo esse compilado de informações aqui dos pontos mais importantes que foram falados por lá. Começando aqui com a temporada 6 do Reptile, as informações que eles trouxeram pra gente no Combat Cast, eles dizem o seguinte, né, das atualizações que teremos ali no Invasões. As skins agora podem ser visualizadas na torre seasonal, a torre de temporada, a gente vai ter um vislumbre, antes mesmo de encerrar a torre, de qual skin a gente vai ganhar. Isso é um ponto de usabilidade que eu acho bem legal, né, pra gente poder ter ideia ali do que a gente vai conquistar fazendo aquela torre de temporada e tudo. A mesma coisa vai acontecer contra os chefes e mini-chefes também no modo Invasões, ó, como vocês podem ver no segundo tópico. Skins podem ser revisualizadas em lutas contra chefes e mini-chefes. Agora, nós poderemos virar, né, os caminhos, ó, aqui na tradução tá dessa maneira, mas no inglês tá assim, ó. You can turn around on pathways. Não entendi exatamente como é que isso vai funcionar, né, vamos esperar começar a temporada aí e tal, aí eu trago o vídeo pra vocês pra ver se é uma coisa que vai facilitar aí até mesmo a gente passar as mesas ou então deixar de lado alguma fase um pouco mais chata que a gente vai encontrar no meio do caminho e tal. Mas nós temos essa atualização aqui também, sentir falta de um bendito de um mapa. Já tem um tempão que a gente tá falando isso, desde a primeira temporada, eles não adicionam um mapa nesse negócio pra poder ficar mais fácil a locomoção, até mesmo da gente encontrar outras coisas ali depois de já ter terminado aquela mesa específica, sabe? Mas beleza, vamos torcer pra que mais pra frente eles adicionam esse recurso pra nós. Agora, nós teremos também o maior espaço no inventário para relíquias e talismãs, isso daqui é bom, principalmente por conta dos talismãs ali que a gente pega bastante, né, porque pode chegar um momento que a gente não quer descartar um certo talismã pra gente poder utilizá-lo mais pra frente contra um determinado tipo de inimigo que tem um elemento específico ali também e esse talismã vai servir pra essa luta e tal. Então eles estão aumentando o espaço no inventário tanto pra relíquias quanto pra talismãs, isso aqui é um ponto bom também. Eles poderiam aumentar pros itens que a gente carrega no invasões ali também, né, fora as relíquias e os talismãs, que eu acho muito importante. É muito chato, tem hora a gente tem que ficar descartando o item e tudo mais ali. E aí eles falaram sobre um tal de New Quick Draw, isso aqui eu não entendi muito bem, eles não entraram a fundo com relação ao que vai ser isso daqui. Nós teremos que esperar aí o modo invasões começar amanhã pra gente poder ter uma ideia melhor e é claro que eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, se for algo bem legal ali também, né, que ajuda a gente de alguma maneira em invasões, vai saber. E aí continuando, meus amigos, com relação a patch de balanceamento, que eu tenho certeza que muita gente tava esperando, eles já jogaram um balde de água fria na gente lá no Combat Cast, pois nós não teremos patch de balanceamento amanhã, mas tem um motivo, e um motivo que faz sentido, né, galera, que é a chegada do Final Combat. A gente já tá no início do mês de junho, hoje é dia 3, né, e o Final Combat começa por volta lá do dia 14, se eu bem me lembro aqui. E dessa forma, cara, eles mudarem drasticamente alguns personagens agora, poderia afetar bastante o desempenho da galera que vai jogar, né, os pro players e tudo mais, que já estão devidamente treinados ali com muitos daqueles personagens e cameos, principalmente a Chameleon, que eu acho que é uma personagem aí que num próximo patch robust que eles vão trazer, eles irão mexer. E eles trazerem essa mexida na Chameleon agora poderia afetar realmente o desempenho de muitos jogadores ali no Final Combat. Eu acredito que um próximo balance patch vai vir aí agora só com a Pharah, que chega no final do mês de junho. Pode ser que eles lancem esse patch já depois do Final Combat? Pode. Mas eu acho que eles podem dar sim uma segurada nesse patch aí pra chegada da Pharah no final do mês de junho. E aí, continuando aqui, meus amigos, com relação às guias do nosso querido Homelander, o Derek confirmou lá pra gente no Combatcast que a gente vai modificar dele a capa, as ombreiras aqui, que são essas águias, e o cinto do personagem também. Então essas guias que a gente vai modificar, a gente vai ter um vídeo aqui mostrando todas as guias e trajes do personagem. E aí, pra poder fechar, pessoal, nós temos aqui também uma informação a mais com relação ao Homelander ter 1.150 de vida. O próprio Ice Cream até questiona aqui se poderia ser por influência da própria Pharah, né? Mas ele lembrou que nós tivemos aí imagens da personagem com o Scorpion e tudo mais, e ele estava com 1.000 de HP. Pelo jeito, o nosso querido Homelander, ele realmente tem mais vida do que os outros personagens. E aí, pra poder fechar esse videozinho, pessoal, nós tivemos lá durante o Combatcast uma luta de QA's, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ver, que traz, ó, uma skin nova pra nossa querida Milena. Deixa eu até passar um pouquinho mais pra frente aqui pra gente poder ver, que é essa daqui, ó, bem estilosa, com uma jaquetinha, uma máscara diferente também, ó, as luvas que ela tá utilizando aqui também. E aí eu vou deixar rolar aqui pra gente poder ver a luta, né, porque é um novo gameplay do Homelander também, querendo ou não, que traz um brutality do personagem também, e aí a gente vai ter um vislumbre melhor dessa skin da personagem. Vamos lá. A Milena falando que ela tá cansada de vilões com capa. Olha aí a skin da personagem, ela carrega aqui também um shortinho, um tênisinho aqui diferenciado, ó. Legal a skin, deve vir na loja premium pra poder comprar com Dragon Crystals, eu imagino, mas não é uma skin que eu vá comprar por agora não, cara, porque eles devem trazer skins clássicas pros personagens também, e eu vou dar uma segurada nos meus Dragon Crystals pra isso. Ó, cês viram que começou com o combinho do Homelander aqui? Deixa eu só voltar rapidão. E reparem que o garoto, ele tem a mão pesada, cara, ó só. Começando ali, laserzinho, laserzinho. Ó, utilizou a Pharah, subiu. Olha isso, cara, 366 de dano. Eu nem reparei se ele utilizou uma barra, mas eu acho que ele só utilizou a Pharah. Defendendo ali, raiozinho pra poder tirar o Shujinko da tela. Olha só essa skin da Milena, cara. Achei bem legal, achei bem legal a skin dela. Defendendo ali, trabalhando neutro, utilizando muito bem os raiozinhos ali, tentou uma aproximação à Milena. Ó, um ponto que eles comentaram durante o Combat Cast é que esses voos do Homelander, né, esse recurso de voo que ele vai poder utilizar dentro do gameplay dele, meio que ativa golpes overhead. Durante o gameplay padrão dele, ele não tem overheads, pelo que eles disseram. Mas se a gente fizer esses voozinhos aí, ó, né, esse extensive de voo que ele tem, a gente consegue ativar golpes overhead, poder utilizar dentro de combos e até mesmo no neutro. Entendeu? Ó, o voozinho. Aquela descida ali também que ele faz. Olha os extenses da Pharah que leva pra agarrão, mano. Igual a Stephanie explicou lá no Combat Cast, quando a Pharah tá nas costas do maluco, ela tem quatro opções, se eu bem me lembro, pra poder utilizar ali de golpes. Que é um overhead, é um low, é um agarrão e acho que tem mais um. Ó, a Milena ali implementando seu combo. Lembrando que isso aqui é uma luta dos QAs da Netherrealm, tá, pessoal? Testando os personagens e tudo. Olha essa combinação do Homelander, meu amigo. E sem barra, sem barra que ele fez esse combo. 331. Deu aquela quebrada ali. Foi pra cima, defendeu muito bem o overhead. Um flawless block. Ele é o tapão no ouvido, ó. Tome! E fatal blow. Mano, esse tapão no ouvido, eu achei uma coisa legal também que eles comentaram durante o Combat Cast, que quando ele dá o tapão, dá aquele efeito sonoro de surdez, assim, sabe? De zunido no ouvido, quando você toma tapão e tal. Muito legal, cara. Muito legal. 433 de dano. Suave. E é o round final que vai culminar no Brutality do Homelander, hein, galera? Vamos ver. Aí, ó. A mecânica de voo que, além de trazer golpes overheads pro personagem, traz extensões de combo também. Lowzinho. Mano, olha essas combinações do Homelander, que da hora. Ele parece ter um bom potencial de combo, viu, cara? Por tudo que a gente tem visto, sabe? Ele parece ser bem porradeiro e bom também à distância, por conta dos lasers que ele tem, né? Deu a sumidinha ali. Raiozinho do olho. Já tá finalizando aqui. Lá vem Brutality, hein? Tapinha mais uma vez, ó. Brutalizado com sucesso. Tem uma string dele que termina no agarrão e toma aí, ó. Furadinho no olho. Você escolheu uma maneira estúpida de morrer, disse o Homelander ali. Caramba, mano. Então, basicamente, é isso, pessoal. Vocês viram aí o Brutality do personagem ali no final? Aquela string que ele utilizou, que levou pro Brutality, inclusive, ela finaliza num agarrão, cara. Eu tô muito curioso de poder ver mais do moveset do personagem ali, testar ele pra poder ver qual é e tudo. Então, agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam do Combat Cast? O que vocês acharam dessas atualizações que eles vão trazer pra essa temporada 6? E sobre o Homelander também? Vocês estão ansiosos aí pelo personagem? O que vocês acharam da skin da Milena? Essa nova que eles apresentaram pra gente no final do Combat Cast? Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.